Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Eu acho que o YouTube tocou num ponto que a gente pode abordar aqui, que são os rivais contratando, vendo o exemplo do Cruzeiro e seguindo a risca. Temos aí dívidas bilionárias no futebol brasileiro. Corinthians, Botafogo, a do São Paulo tá crescendo. Atlético Mineiro também, o mercenato maior acaba. A gente não sabe, tem questão de diretoria, muda presidente e tal. Coisas acontecem, as coisas mudam rápido no futebol brasileiro. Otúlio e Paula. E galera, evidentemente, o São Paulo, pra dar um exemplo aqui, de um time que foi líder durante bastante boa parte do campeonato de 2020. Contratou o Luiz Orejuela, o Benítez, o Miranda, o William, que era do Toluca, Bruno Rodrigues da Ponte Preta e o Éder, que tava jogando na China. Perdeu outros jogadores, mas nenhuma perda muito importante. O Palmeiras contratou apenas o Danilo Barbosa, que era do Nice e da França. Perdeu o Fabrício e foi pro Bahia. É outro concorrente importante pro Flamengo. Vamos a outro deles. Temos aí o Inter, que foi vice-campeão. Não fez nenhuma grande contratação. Contratou o Carlos Palácio, do União Espanhola, e só por enquanto. Já o Grêmio, Paula, contratou o Rafinha, ex-jogador do Flamengo. Certamente a movimentação de mercado que mais dói, né? O coraçãozinho rubro-negro e o Vitinho do Paraná. Não perdeu nenhum jogador, continua no mercado, analisando. Pode se reforçar ainda mais. O Flamengo fez apenas uma contratação. O Bruno Viana, até aqui. Tá segurando a onda. Eu acho que a distância do Flamengo pros outros pode ter, no máximo, um encurtado. Continuo sem ver nenhum time no mesmo patamar que o Mengão. E você? Cara... O Hulk também, o Atlético Mineiro, perdão. O Atlético Mineiro contratou o Hulk e o Nath Fernandes. Talvez tenha sido o clube que melhor se reforçou. Tinha separado o Atlético, foi o que eu esqueci. Mas é o clube que chegou, né? É o seu primeiro bi. E agora o Atlético pode dizer que é bi, né? Um bilhão de dívidas. Então, assim, eu não sei até onde vai a pena, né? Eu acho que, assim, a gente tem que aprender a separar a nossa opinião como torcedor e a nossa opinião como uma pessoa que avalia tudo que está acontecendo. Desde que o Flamengo se reestruturou, e aí eu acho que toda a torcida começou a entender que de nada adiantava a gente fazer loucuras para a contratação, como o Galo está fazendo, por exemplo, e depois pagar o pato. Porque, assim, foram muitos anos com dívidas, vivendo naquele caos, né? De briga para não cair, de você não ter um timaço, de você não conseguir crescer no âmbito financeiro, né? O Flamengo que passou por diversas gestões, tendo, como eu gosto de falar, né? A época das vacas magras, né? Tendo dificuldades financeiras. E eu acho que depois que a torcida entendeu que no começo não foi fácil, né? A gente falar como torcedor, no começo foi doído. Você sabendo que você ia brigar para não cair. Sabendo que você tinha que segurar os pontos com o que tinha à sua disposição. Então, a gente, depois que colheu os frutos, eu acho que a torcida do Flamengo, em sua maioria, passou a entender que tem hora que não vale a pena. Tem certos investimentos que não valem a pena, né? E tem hora que é importante você ter essa visão além do clubismo, né? É claro que se a gente for falar como torcedor, eu queria que o Flamengo tivesse mantido o Rafinha. Eu falei diversas vezes aqui sobre o que eu achava caro e não, né? Eu dei diversos exemplos sobre prioridades. É óbvio que a gente queria que o Flamengo anunciasse mais reforços. Por mais que a gente tenha um elenco qualificado, a gente debate em alguns casos. A gente vê que ainda tem posições que deixam a desejar, né? Que você olha para o banco e você fala assim, você não vê um que esteja no banco e que vai entrar para resolver, digamos assim. Tem posições que a gente, por mais que tenha um elenco muito qualificado, ainda poderia ser melhor. Ainda deixa a desejar. Mas eu creio que a torcida, depois dessa reestruturação toda, tem entendido, em sua maioria, que tem hora que não vale. Fazer um esforço muito absurdo se você sabe que lá na frente isso pode causar um retrocesso financeiro, né? Isso eu vi muito em relação ao próprio Rafinha, que ao mesmo tempo as pessoas defendiam a contratação dele, mas levaram em consideração que o Flamengo não tinha obrigação de se apertar todo financeiramente para trazer alguém. Então eu acho que os outros clubes deveriam olhar mais e até para gerar uma competitividade maior, né? Porque chega uma hora que eu acho que fica meio cansativo você ficar batendo em cachorro morto, né? Tipo assim, você pegar os times destruídos, destroçados. É claro que a gente quer ganhar sempre, mas é muito melhor você ganhar de um rival que consegue bater de frente com você, que consegue te oferecer um verdadeiro espetáculo, que você ganhar batendo num cachorro morto, sabe? Igual, por exemplo, só um exemplo que eu acho que vai deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Porque o nosso jogo contra o Botafogo, o Flamengo jogando com um time alternativo, né? Ele jogando com um time titular, eu por diversas vezes fiquei me perguntando, cara, esse é o time titular do Botafogo? Porque assim, eu conheço três candamos daqueles onze que entraram em campo ali. E assim, o placar foi muito mentiroso, né? O Flamengo podia ter feito um massacre no placar. Mas assim, com o time alternativo, o time C, digamos assim, né? Porque nem o B não era, que não era o de reservas, a gente estava com um monte de garotos. O Flamengo, com o time C, massacrou o Botafogo, que é um dos nossos rivais, né? Do Rio de Janeiro. E você olha e fala assim, o futebol do Rio acabou, sabe? Você não tem rival, então chega uma hora que é bom pro futebol, pra gente que gosta de ver o espetáculo do esporte, você bater de frente com o rival que tem a condição de te encarar, né? É óbvio que a gente quer vencer, mas eu acho que você vencer alguém que tenha mais conjuntura, mais caldo, é muito mais legal do que você bater num cachorro morto da vida. Então, eu acredito que isso devia ainda... A gente já está em 2021, né? Eu acho que a mentalidade do futebol brasileiro ainda é muito assim, ó. Sabe? Ainda é muito cabresta e por isso que não cresce, porque estão investindo sem um parâmetro, sabe? E aí é o que você falou, a partir do momento que a galera vai começar a cruzeirar, esse time do Botafogo, por exemplo, cara, com esse time titular eu acho muito difícil subir, não sobe. O futebol é muito ruim, sabe? É horroroso. Pra ser ruim tem que melhorar muito, é horroroso. Então, eu não sei até que ponto vale você sair investindo assim loucamente. Eu prefiro o Flamengo mais contido financeiramente, apesar de ter sido muito difícil ver o Rafinha anunciado pelo Grêmio. É, a galera tinha até perguntado qual foi a nossa reação. Acho que certo que de certo ninguém gostou, né? Ele que eu seja... Eu não causo sentimento nenhum. A partir do momento que não tem ligação com o Flamengo, eu, assim, bloqueio total. E o que eu desejo pra ele é todo o azar do mundo lá, mas... Você acha que o Grêmio muda de patamar com a contratação do Rafinha? Não, se vier o Borré, eu acho que sim. Lógico que o Rafinha dá um gás, porque é um jogador de qualidade. Mas pra, tipo assim, vamos botar... Pra elevar o patamar, elevar mesmo, aí se vier o Borré, que eu vi o... Não, vai ser um lateral direito, né? Que vai mudar. Até o Daniel Alves teve essa pompa toda no São Paulo. É bem verdade que ele jogou mais no meio do campo e tal, mas também não mudou. E só fez juízo, né? Tanto assim. E vamos ver o que o Renato... Como é que o Renato vai tratar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Porque... É... A cobrança vai ser maior, né? Quanto melhor você vai qualificando a equipe, a cobrança... Só restando aqui a Bia. A Bia Zayat tá aqui. Um beijão pra ela. Botou que trio. Um beijão pra Bia aqui. Ana Beatriz Zayat. Genial. Tem uns atos, carteirinha. Ana Beatriz Zayat. Tá ligada na nossa. Fala aí, Túlio. Não, e... Então, assim... Quanto mais você qualifica o time, isso foi acontecendo com o Flamengo ao longo do tempo. Ele foi se qualificando, então a cobrança foi se tornando maior. Eu acho que a grande questão que aconteceu com o Flamengo, de certa forma, foi bom. Eu acho que no início, por exemplo, se a gente for olhar a primeira gestão do Bandeira de Melo, não havia promessas de títulos, de times estrelados. Era uma coisa de tipo, ó... A gente vai passar uns anos aí de dificuldade, pé no chão, e veio a Copa do Brasil, né? Sendo que o legado da Copa do Brasil, esportivamente falando, administrativamente foi bom porque deu um gás pros caras trabalharem. Mas esportivamente foi horrível porque eles acharam que aquele time tava maravilhoso pra disputar a Libertadores 2014. Não tava. Era um time super limitado que acabou se dando bem nos pontos. Que piorou, né? Porque o Elias não ficou... É. Não, sabe? Não, sabe? Foi meio time junto, né? Acabou. É. Depois saiu o Hernani também, que foi parável. O time se acabou. Então, assim, isso foi bom, de certa forma. E depois os grandes títulos só vieram com a gestão do Landim, que já é, vamos dizer assim, um caminho do processo de colheita, né? Porque o Flamengo já tinha começado a fazer investimentos, aí a gente pode aqui questionar a contratação. Ah, porque a contratação de fulano foi boa, mas foi feito o investimento. Nem o Real Madrid, nem o Barcelona, quando contrata... O Barcelona contratou aquele Coutinho, falou, pô, o Coutinho, não sei o quê, pô, o Coutinho não jogou nada no Barcelona. Então, assim, todos os times têm isso. Às vezes você contrata um jogador que ele não dá certo. E aí pode ser por N motivos, e aí é um debate. Mas o Flamengo, a partir de 2015, que trouxe o Guerreiro, que representa o marco ali... E o Sheik, né? E o Sheik, porrada do Mano Corinthians ali, né? É, mas o Sheik não foi um investimento como foi o Guerreiro Gava, um milhão por mês, né? E tal. Era um investimento diferente. E, assim, os outros times, uma vez eu ouvi isso, é muito bom, os outros times querem colher o que o Flamengo está colhendo sem passar pelas dificuldades, né? Então, todo mundo vai aí, você vê o Atlético, eu estava vendo, os caras vão fazer um evento para anunciar que estão devendo um bilhão, né? Que coisa bizarra, tipo, não fazia sentido nenhum, sei lá, business e tal, é uma coisa que não fazia sentido a alguns, aí vai lhe fazer uma coletiva e anuncia-me. Entendeu? Agora, o que eu acho a diferença do Flamengo para as outras equipes, até com relação a isso, e aí o futuro dirá, por exemplo, o São Paulo já deve, já não sei, mais de 10 milhões ao Daniel Alves, não, vamos aqui encontrar um investidor, que o patrocina, tudo é história, meu irmão, ou você tem dinheiro ou não tem dinheiro, camisa não tem esse negócio de pagar crack, não paga, é caô, entendeu? Tipo, pô, eu lembro que, acho que o ano que foi sensação, o lance de camisa, foi 2009, quando entrou a Olímpicos, um milhão de camisas em seis meses, tirando dali, eu nunca vi, mesmo campeão da Libertadores, e não sei se o Flamengo passou de um milhão de camisas, acho que não, pode ter vendido. 2009, vamos combinar, uma das coisas mais lindas que o Flamengo já fez, aquela camisa é uma preciosidade. Sim, é bonita a camisa, e assim, então ali, pô, vendeu um milhão, e o time não estava ganhando nada, ganhou depois, ganhou, o Exxon no final do ano. Então assim... Sabe o que eu acho, Túlio? Eu acho que eles têm medo, porque o Flamengo passou a ser competitivo, em três anos de reestruturação. Em 2016, o Flamengo tinha time para ganhar, o brasileiro disputou em alto nível. É, mas o time era muito mais difícil. A estrada é muito mais longa, pelo potencial de receita que o Flamengo tem. O São Paulo fala, porra, o Flamengo demorou três, a gente leva seis. O Botafogo, coitado. É, porque é justamente isso que eu ia falar, a diferença do Flamengo, para um Atlético, para Botafogo, o Vasco já acha que está à frente de Botafogo, é porque o Flamengo tem um poder de arrecadação absurdo pela sua torcida. Você bota lá, quanto que vai ganhar de TV, já vai ser mais que os outros, naturalmente. Por mais que eles façam divisões, ah, por assinatura, você vai ter mais assinaturas de rubro-negro, você vai ter maurinho em tudo quanto é lugar. Aí você pega Botafogo, você pega Atlético, o São Paulo já tem uma grande torcida, então a facilidade de você recuperar, sendo que é muito maior do que Botafogo, o Vasco já é muito maior. Botafogo está fadado aí, cara, eu não sei o que pode acontecer com o Botafogo, sinceramente, porque a mesma coisa o Atlético, apesar do Atlético ser um time de massa, mas é um time de massa regional. O Atlético não é um time nacional, o Atlético tem muitos torcedores em Minas, né, então, assim, na grande BH, não é uma torcida nem espalhada pelo Estado. Isso, então, assim, as regiões de Minas ficam assim para São Paulo, para times de São Paulo e times do Rio, principalmente times do Rio e Flamengo, né? É, e se os caras, então, assim, não conseguirem aí alcançar objetivos para ter muita grana de premiação, não saber gerir todo esse elenco, todo esse gasto que eles estão tendo, a probabilidade, meu irmão, é a vaca e para o Brej, terminando, por incrível que pareça, as duas equipes consideradas com as melhores administrações do futebol brasileiro, seguraram o Borré estava fechado com o Palmeiras, fechado, era só assinar o contrato, o Palmeiras voltou atrás por causa da questão da pandemia, das questões financeiras, o Flamengo abriu mão do Rafinha, um cara que já tinha uma puta história aqui, ganhou tudo, quase tudo aqui no Flamengo, também considerando a questão financeira, e os outros times que não têm uma gestão nem de perto, nem de Flamengo, nem de Palmeiras, estão aí, gastando adoidado, e o Grêmio, por exemplo, eu estava vendo que o Borré vai custar, sei lá, um milhão e trezentos mil, um milhão e quatrocentos, mano, é uma parada absurda, o valor cheio, o imposto, é um valor absurdo, como que vão pagar? E ninguém questiona, eu não vejo questionamento sobre o Atlético, não vejo programas dedicados a isso, como que o Atlético vai pagar, eu lembro que no Flamengo, de onde veio o dinheiro do Flamengo? A gente vê também a diferença, até nisso, mas ainda bem que o Flamengo fez da forma correta, e eu espero que siga assim, espero que siga assim. E aí E aí